Tá no meu baladar Tá no meu coração Na luz do luar Fui me entregando Essa vez me ferrou Nunca foi tão bom assim Quando não tô legal Se estou mal eu te chamo Quando me sinto em paz Eu te amo, te amo Tô afim de ficar com você Mas os dois sempre amamos Vem cá menina Vem dizer que me ama Na vida, na morte Na dor e na cama O meu corpo precisa do seu E a minha alma te chama Ah, eu adoro amar você Como eu te quero Eu jamais quis Você me faz sonhar Me faz realizar Me faz crescer Me faz feliz O amor que existe entre nós dois É tudo que eu sonhei pra mim É mais do que paixão É mais do que prazer Amor que não tem fim 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 Quando não tô legal Se estou mal eu te chamo Quando me sinto em paz Amor que não tem fim 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 É mais do que paixão É mais do que prazer Amor que não tem fim Ah, eu adoro amar você Como eu te quero Eu jamais quis Você me faz sonhar Me faz realizar Me faz crescer Me faz feliz O amor que existe entre nós dois É tudo que eu sonhei É tudo que eu sonhei pra mim É mais do que prazer 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 Amor que não tem fim Amor que não tem fim Ah, eu adoro amar você Como eu te quero Eu jamais quis Você me faz sonhar Me faz realizar Amor que não tem fim 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 Amor que não tem fim